Sou fundador da Total Beat Tênis. Beat Tênis é o esporte que mais cresce no Brasil, conta atualmente com mais de um milhão de praticantes. Existe todo um ecossistema, todo um estilo de vida sendo criado em torno do Beat Tênis. Neste contexto, eu pesquisei bem o mercado, conversando com jogadores, eu desenvolvi produtos focados 100% nas suas necessidades. Criei cinco linhas de raquetes, bola com certificação internacional e diversos outros produtos como podem ver ao lado. Nosso grande diferencial é que a empresa nasceu com o DNA digital. Somos focados no mercado B2C e atuamos muito bem em toda essa parte de venda online. Eu estou aqui hoje em busca de R$ 1.575.470,52 em troca de 20% da companhia para investirmos em estoque, desenvolvimento de novos produtos e em marca e marketing. E aí, tubarões, quem vem para a areia comigo?